Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Vamos a mais uma notícia de famosos? Rafaela Justo fez 10 anos. O tema da festa, premiação do Oscar. Com a presença dos pais Tiziane Pinheiro, Roberto Justo, mais 150 convidados que tiveram aí nessa festa. A Rafa viveu um dia de estrela de cinema, com a festa tinha ali o tema, a premiação do Oscar. A Tiziane Pinheiro e a Rafaela escolheram looks combinantes, cheios de paetês, de dourados, mas de modelos diferentes, né? A pequena Rafaela pousou ao lado dos pais, olha aí, a Tiziane Pinheiro e o Roberto Justos. E também ao lado de César Trale, que é o atual esposo da Tiziane Pinheiro. Olha aí, gente, tudo em família, na paz, todo mundo comemorando juntos aí o aniversário aí da Rafaela Justos. E vocês viram aí, né? Tanto tirando foto também com a atual esposa do Roberto Justos, né? Quer dizer, tá fazendo aniversário, não tem aquela de não ir porque é ex-marido, é ex-mulher. Tava todo mundo junto comemorando aí para o bem aí de Rafaela Juntos, ter a família toda unida nesse momento. Tem muitas famílias que não tem, né, gente? Às vezes o pai não vai porque tem outra esposa já, é bem complicado isso. Muitas de vocês sabem do que eu estou falando. E hoje ela mostrou a Manu, que fez dois meses. Ela organizou tipo uma comemoração para a filhinha dela e disse estar esperando tanto a Rafa como o papai dela, o César Trale, para chegar em casa, para cantar os parabéns de dois meses da Manu. Hoje a Manu faz dois meses de vida. Olha que lindo esse bolo que a Maria Junqueira mandou para ela. Olha que gracinha. Mais tarde eu vou esperar a Rafa para cantar parabéns para a Manu. Nunca esteve tão em evidência, né, os Instagrams dos artistas, né? Eles querem a cada dia mostrar, né, o dia a dia, dois meses de aniversário, de vida e mostra aniversários. E a gente, eles mostrando, a gente mostra aqui para vocês. Ok, meus amores? Bye, bye e até meu próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.